Música Futebol com coco, é só com criozinho rapaz O fone da JBL é boa? Boa? Marca essa JBL Muito boa, na moral, só que é muito caro Eu tenho A caixinha, a caixinha O fone da JBL também é carinho Vamos na onda O cara caiu lá Vou marcar do meio e dar a cover no fundo Peguei o retiro aqui no L Ah, 70 aqui no fundo Voltou Voltou não rapaz Tem ele na frente da ligação Boa Galera, dispersa Jogando Pego permanente, cadê eu? Eu tenho ela Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Início da rodada, bomba adquirida Eu tô louco não, seu filho da puta Calma crio, não tô indo não, velho Relaxa Só porque os caras não é melhor que você, velho Nossa, eu fui atrás do cara de mim, tá aqui mal louco É que eu queria o outro que eu miei na granada Usura, usura Vamos dar um de novo Só pra deixar os caras bugados Nossa Tô deitado aí, arrochou Só morri pra esse médico até agora Ligação 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 2 Vou dar HS nos dois, tá Ligação 2 Cê escutaram a minha caos, cê escutaram? Cê escutaram a minha caos, cê escutaram? O fuzileiro dava a ligação 1, 2 Acho que eu engrandei alguém ali Fuziou Esse fuzil sempre vem aqui Caralho, caramba Vamos voltar pra um lá Obrigado pela ajuda Que? Que? Tá todo mundo já Vou voltar pro ar onde tá o Fex O Fex pode ir lá, o Fex ficou xilid Tá, agir Ai, meu, me ajuda aqui, tô sem vida Vai, morre Bomba plantada Tem em cima, eu acho Nossa, vou acelerar muito aqui, ó Guarda aqui o que me papo Guarda aqui o que me papo Padrão, né? Isso é muito papo Vou avançar na 2 aqui Granada A 2 Dois Dois, costa É um avanço Pra avançar, velho Tá lá no fundo Porra Não tem o resto, né? Não tem o resto, né? Olha o cara, esse brilhador de cash Que safado, cara Mano, tem que ser de médico, velho Cara, é full cash mesmo Sem dar na cara Alguém subiu no corredor? Safadão Quando chegar Quando chegar o Black Friday Eu vou pegar o O O Magic it A Black Friday é quando, velho? Exato, tá por face Acho que é dia 24 Eu vou botar Acho que vou botar 100k de cash Pra tentar pegar o Marmorbox Será que pega? Mas o cash bomb está na base 100k, mano Base nossa deles Onde eu estou vindo aqui? Na bomba O cara diz que o cara está na 2 Olha o cara aqui, velho Olha o cara, mano Eu pensei que era do time, velho Descendo os locais de instalação da bomba Vamos na faca, vamos na faca Vai, vai Vamos na humildade Vamos ver se o cara vai matar a gente Ah, mas eu... Não, vai, 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 vai Danada Mas sou ruim pra caramba Ai, ai, machadinha Caralho do tamanho do machado do cara, velho Ah, um tomou, vai Vem, vem nessa pazinha aqui, vem Vem, vem Ah, não! Não deu uma pazada só, velho Pasada Vai, 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 vai Boa Corredor, corredor, corredor Mata no choque Mata no choque, mata no choque O cara vai... Ah, o cara vai pro cima, velho Mata no choque, mata no choque Os dois médicos Olha os dois no choque Olha os dois no choque Calma aí, vamos subir lá em cima aqui Ele subiu? Eita, porra Vamos pegar ele no choque No choque, no choque, vai, vai Ele vai cair lá na base Vai cair lá na base Deixa eu ir no choque, velho Foi pra um Segura ele Deixa os médicos pegarem no choque Não, eu quero que o Não Ah, sem graça Kiko, Kiko, Kiko Kiko, Kiko Vamos de novo então, vai Vamos matar no choque, né Ah, é no choque, né Esqueci Você é no choque Ai, ai Esse cara de machado é um problema Velho, eu sou muito ruim em matar no choque Ih, rapaz Vai ficar bem Obrigado Ih, é o cara aqui comigo Glitou Ah, eu peguei Arrobaram meu kill, velho Tem na esquerda aqui, ó Não é Corum Doom não, velho Correu, velho O cara correu, Kim Não é Corum Doom não Mano, eu tô sem vida, velho Vem cá, o game da vida Eu vou morrer pro cara Tá aqui comigo Vem, 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 vem Vem, vem, vem O cara aqui em cima, velho Da vida aí, da vida aí Fica dando vida que eu vou matar em cima dele Ah, o cara correu pra cima, velho Ah, o cara ali, mano Viado, sabe aí Ai, ai, ai Nossa, o que é isso Vai dar ele De novo na faca Início da rodada Ah, vamo acabar logo com essa guerra Bosta aí Os caras tão zoando É, bora então Lá com os caras, mano O vídeo fica legal All nice, mano Ah, solta Costa, costa Em cima do corredor Ah, mano Sabia Em cima do bomb Onde? 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 Isso tio Foi lá pra cima do bomb Da nossa base Aguenta aí, cara Vou te ajudar Obrigado Pai nice Pai nice É, agora sim, tô com carga Vamos matar aqui comigo, viu, velho Vai vir nas costas Deixa eu te ajudar Bem improvável Vou subir aqui em cima Vou subir aqui em cima, velho Pai nice Pai nice Pai nice Nossa, que bala Equipe inimiga eliminada Vou na faca então, vai Vou fazer um triple kill na faca, mano Vou se ligar nessa 2 aqui Geral da drop shot aqui no amarelo É, ele tentou matar de 12, né? Vamo, vamo Da drop shot geral aqui nesse amarelo Vai Não, viado Não É, na moral, velho Você tá bem, velho Você tá bem, velho Eu também Eu também Eu também Eu também Só me deu o tempo Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Planta a bomba Pra que isso, velho Eu saí da sala do discord Meu Deus, velho Pra caralho Vou chamar os cara pra cá Fica no bomb 1 Fica no bomb Fazer eles virem pra cá Onde eu vou me esconder? Onde eu vou me esconder? Fica aqui, chama, chama Tem corte aqui já Dá pra ver minha katana? Dá pra ver minha katana aqui, ó Deitado? Dá Ah, o cara me tacou granada, velho Ah! Ah, zoou, galera Ah, o cara foi na arma Vai, ganha nice Derrubei outro Desarmando, mata Perdemos a rodada Puta que pariu Prepare a bomba Nossa, o shield na faca Os cara tem só arma Bomba adquirida Ó o cara na arma aqui Bora, bora Mata Vamos matar agora Nossa senhora Ele pegou o bagulho Peguei o olho Rodada bem procedida Equipe inimiga eliminada Quero cachaça Quero cachaça Quero cachaça Pensei que eu ia fazer ele pro treinador Mas não tinha ninguém mais ali O cara tava até de mim Ele ia me pegar na faca Eu só dei um 360 assim O cara nunca ia esperar isso Nossa, é o bichão, velho Eu... Nossa, agora eu fui, velho Tchau 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 Tchau